Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show, analisando aí nosso cenário político, né? Muita coisa acontecendo nessa semana, parece que não, parece que tá tudo calmo, tudo tranquilo, mas tem os donos do país aí soltando, não soltando, né? Mas afrouxando, alargando tudo aí pra bandidagem correr solta, infelizmente. Infelizmente vocês vão ficar meio que, não vão ficar chocados porque a gente já sabe que aqui é o Brasil, né? Que no Brasil acontece coisas que só o Brasil pode. Infelizmente, gente, não tem notícia boa, né? Não tem. Vamos lá ver, quero deixar os créditos ao canal Braddock Show. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Aqui um pouquinho na nossa pauta, vamos lá pro final, gente. Vamos falar aqui sobre as decisões da Justiça. No começo do programa, o Consta e a Fabi chegaram a tocar nisso. Acho que são os grandes destaques, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Duas decisões aí da Justiça nas últimas horas, beneficiando personagens da Lava Jato. Vou começar falando aqui do Marcelo Odebrecht, ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. anulou todos os atos da Operação Lava Jato em relação a Marcelo Odebrecht. Segundo o ministro, abro aspas aqui, procuradores da Lava Jato ignoraram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a própria institucionalidade para garantir seus objetivos e o que poderia e deveria ter sido feito na forma da lei para combater a corrupção foi realizado de maneira clandestina e ilegal. Então, fecho aspas, esse é um trecho dessa decisão do ministro Dias Toffoli que anula todos os atos da Operação Lava Jato em relação a Marcelo Odebrecht. E aí, volto com você, Fabi, porque o que mais chama atenção não é nem a decisão em si ou os termos a que o ministro se refere, mas a lembrança de quem é o Marcelo Odebrecht, que foi um dos principais delatores, que na delação chegou a mencionar o próprio ministro Dias Toffoli. Constantino lembrou disso aqui no começo do programa, o Toffoli era um dos personagens das mensagens do Marcelo Odebrecht com o apelido amigo do amigo do meu pai. E isso não foi suficiente para que fosse declarada a suspeição do ministro e pior ainda, agora vem a decisão do próprio Toffoli beneficiando o Marcelo Odebrecht. Ou seja, é um descalabro do começo ao fim, não, Fabi? A amizade é muito linda, a amizade é muito sincera, a amizade é uma lealdade assim absurda. É tão absurda que você vai ler a decisão se não encontra nada técnico, a não ser puro amor pela amizade da amizade. Gente, eu estou sendo irônica, mas está bem difícil ler essas decisões. Essas especialmente, o Toffoli nunca foi um grande juiz, todo mundo sabe disso. Eu considero ele o mais fraco tecnicamente lá no Supremo. Então não é nenhuma novidade, o problema é a coragem, ele teve coragem, por que será? Por que será que ele está com tanta coragem para acabar com o pouco que restou da Lava Jato? E o que eu digo aqui é em relação à dignidade, porque essa decisão dele é muito conflitante. Não teve nenhum advogado de esquerda que conseguiu me dar uma razão, razoável, um pleonasmo aqui, para poder eu chegar em algo para dizer para vocês. Nem isso teve, porque no mesmo modo que ele inocenta o Marcelo do coração, ele deixa válida a delação. Que coisa mais picada é essa? Que senso é esse de justiça? Em que lei está isso? Está bem complicado, mas eu acho que isso serve também para a gente entender que não existe coluna do meio. Ou se coloca um fim real nessa impunidade brasileira, esse método, que nem o Constantino falou, não é que foi a corrupção no comecinho do programa, mas é o meio de se manter no poder para esse fim. Ninguém aqui duvida. A gente está olhando lá para o Rio Grande do Sul com medo, porque agora todas essas empreiteiras já têm até novo nome, já estão lavadas, bonitinhas, limpinhas. Podem ser que elas façam o mesmo que já fizeram. Só que aí a nossa dor vai ser maior, porque ainda vão mexer lá com o povo gaúcho, que está precisando de ajuda de verdade. Então o Brasil não é para a amador. E ai, 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 se a gente discordar desse pessoal. Nosso risco aqui é grande. Mas não dá para dizer que existe algum estofo jurídico. Não existe. Toffoli, olha, eu sei que você nem se importa, mas deu uma exagerada bonita. Só mostrou que o amigo do amigo do seu pai era amigo do coração e para valer, hein? Corajoso. Eu vou colocar aqui no pacote também, Constantino, antes de passar o Zé Dirceu, que em outra decisão do Supremo foi beneficiado. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu extinguir a condenação imposta ao ex-ministro José Dirceu pelo crime de corrupção passiva, também em um processo da Operação Lava Jato. Pelo placar de 3 a 2, os ministros atenderam a um pedido da defesa de Dirceu e consideraram que o crime já estava prescrito no momento do recebimento da denúncia em 2016. Constantino. Dirceu, o ex-chefe do Toffoli, que é o amigo do amigo do meu pai, do Marcelo Odebrecht. Acho que fechou o círculo. Ninguém solta a mão de ninguém. É um grau de promiscuidade. E o único juiz suspeito nessa história toda é o próprio Moro. É o único juiz suspeito. No Supremo você pode dar habeas corpus ou soltar compadre de casamento, ex-chefe, companheiro. Não tem problema. Ninguém ali é suspeito, né? Ora, é óbvio que eu mencionei no início do programa, o Salles acho que não estava ainda, e não viralizou por acaso. A cena do Mecanismo, a série do Zé Padilha, entrada com perfeição nisso. Supremo! Foi pro Supremo! Vamos pra casa! Hoje, o STF é o maior centro de impunidade do país e a maior banca advocatícia dos corruptos. Não tem outra conclusão, né? É isso. Eles estão lá pra proteger os corruptos e pra perseguir as patriotas, as donas de casa. É muito claro isso, né? Virou um puxadinho do PT, virou um instrumento desse abuso de poder e da impunidade no país. E volto a repetir o que eu falei antes, que eu acho que é uma análise importante. Não é coincidência isso tudo no mesmo dia em que teve a absolvição do Moro, do mesmo Moro, que não emitiu um comentário sobre o Dirceu e companhia. Pelo contrário, elogiou o Judiciário. Elogiou o Judiciário. Tudo se fecha. E agora só falta uma coisa. William Bonner recebeu o Dirceu e falou, boa noite, o senhor não deve nada à justiça. Aí pronto. O circo de horrores está fechado. Está completo. E você, Salles, como analisa essas decisões? Tanto a que beneficiou o Marcelo Debrecht, quanto essa anulando a condenação do Zé Dirceu? É, o que a gente tem visto é um corruption washing. Estamos limpando toda a história de corrupção do governo do PT nos dois mandatos do Lula, mais um mandato e meio da Dilma. Esse é um esforço reiterado, consertado, bastante bem delineado, para tentar limpar tudo isso, para não deixar nenhum rastro, nenhum traço passado que possa ser erguído ou levantado no futuro. Claro que a imagem que a sociedade tem dessas coisas, a imagem não se apaga. As pessoas, você pegar um cidadão comum na rua e perguntar assim, mas o senhor acha que determinado fato aconteceu? O senhor vai dizer, acho. Mas o que eles querem, na verdade, ao fazer esse tipo de coisa? Querem ter o argumento formal de poder dizer, não, mas foi inocentado. O senhor não acredita na justiça? A justiça o inocentou. A justiça disse que as provas eram ilícitas, que aquilo não aconteceu e tal. Então, por mais que você não apague toda a memória de corrupção e desses escândalos todos que se acumularam, e a gente sabe que eles aconteceram, evidentemente, ao fazer isso de maneira consertada, reiterada, sistematizada, você acaba atingindo, ou eles acabam atingindo aqui o que eles querem, que é ter uma desculpa formal de amanhã ou depois, poder dizer que tudo isso foi anulado e que não é verdade, e que quem disser será processado por calúnia, injúria e inflamação. Essa é a estratégia dos corruptos e dos corruptores, que são essas duas vertentes que estão aí, empreiteiros e políticos ligados ao governo do PT. Quer acrescentar algo, Fabi, sobre a decisão do Zé Dirceu, que você ainda não tinha falado? Quero, porque a do Dirceu teve prescrição intercorrente, e aí a gente tem mania de olhar para isso e achar ruim. A gente acha ruim mesmo. O que significa isso? Que o Estado não foi apto impunir o José Dirceu depois da condenação de lavagem de dinheiro e corrupção, que a condenação foi reformada no TRT4, se eu não me engano, diminuiu a pena dele, mas mesmo assim estava lá, era só executar. Executaram? Não. Aí dá o tempo de prescrição. Aí vem aqui e, tecnicamente, se você é juiz, você vai ter que dar a prescrição. É o que vale. Mas agora ele inocente? Não. O que houve aqui é a prescrição em relação à condenação. Ninguém vai poder processar a gente quando a gente disser que ele é condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. Então, o Zé Dirceu é lavador de dinheiro e corrupto. Só teve a prescrição da punibilidade, extinção da punibilidade. Ele não é mais fato punível. Ele também alcançou os 70 aninhos, e aí a legislação, que é maravilhosa para canalhas, ela acha que tem que diminuir pela metade o tempo de prescrição. Então, é isso. Temos aí Dirceu livre e muito provavelmente apto para ser membro, colega do Salles, deputado federal. E aí veremos se a esquerda não vai brigar de verdade para ter um presidente da Câmara. Aí a gente vai ver como realmente custa caro ser molenga no Brasil. O dano de assunto, vamos falar agora sobre meio ambiente. Olha essa notícia. A proposta inicial para criar uma autoridade climática, que foi uma promessa de campanha de Lula, está parada na Casa Civil há mais de um ano. Segundo o jornal O Globo, uma minuta enviada à pasta pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, começou a ser discutida com outros ministérios em abril de 2023. Sem avanço, acabou engavetada. Durante a posse, a Marina Silva prometeu que ia formalizar a criação desse órgão até março do ano passado. Queria te ouvir, Salles, até com a sua experiência à frente do Ministério do Meio Ambiente, que acha dessa ideia do governo que, por enquanto, não saiu do papel, como a gente está dizendo. Não passou de discurso, ficou no campo da bravata, da promessa de campanha da criação de uma autoridade climática. O que você pensa sobre isso, Salles? Bom, é preciso ter uma análise aqui separada. Análise técnico-jurídica jurídica é uma e análise política é outra. Análise política é a seguinte. O Lula convidou a Marina Silva para ser ministra do Meio Ambiente pelo simbolismo, que eu entendo exagerado, mas, enfim, o simbolismo que ela tem na área ambiental. Mas ele não queria a Marina como ministra. Ele queria a Marina só como um ente decorativo ali na prateleira, para ele poder dizer olha, a minha ministra de Meio Ambiente é a Marina, super reconhecida, ou pelo menos aplaudida internacionalmente pelas gretas e companhia. Mas ele queria, na verdade, colocar para operar a parte ambiental do governo a Isabela Teixeira, que também foi ministra, também minha antecessora, as duas foram minhas antecessoras, como ministra. Porque a Isabela, uma pessoa que tem menos, uma visão menos dogmática em cima de questões ambientais, embora também esquerdista e também com algumas visões com as quais eu, obviamente, não concordo. Basta dizer que a Isabela Teixeira é a ministra, ex-ministra de Meio Ambiente do Brasil, que é representante na ONU da campanha mundial contra a carne, contra a pecuária, portanto. Quer dizer, como é que um brasileiro, ex-ministro de Estado, trabalha contra a pecuária brasileira, que é um dos principais pilares de exportação e de riqueza e de produção na nossa agropecuária. Mas, dito isso, dizendo, lembrando bem, portanto, que o Lula preferia ter no campo verdadeiro do meio ambiente a Isabela do que a Marina, mas usou o simbolismo da Marina para criar impacto sobre essa turma. Aliás, a mesma turma que se reuniu com a Tabata na Casa dos Bilionários é a turma que exigiu do Lula que na área ambiental colocasse a Marina. Foi quase que uma exigência. Dizendo, olha, para você dar credibilidade à sua pauta ambiental, tem que ser a Marina, queridinha da Milu Vilela do Itaú. Muito bem. A Marina queria ser autoridade climática. Eles, na verdade, lá atrás pensaram em fazer dois cargos. Um cargo de ministro do meio ambiente e outro cargo de autoridade climática. Daria um para a Isabela e um para a Marina. Não deu certo. Não sei qual foi o problema político lá dentro do governo. Também não... Graças a Deus, eu não sei de tudo que acontece dentro dessa bandalheira aí. Mas o fato é que a Marina continuou com essa ideia de acumular o assunto mudança climática com a pasta de meio ambiente. A história de autoridade climática teria que ser uma figura quase consultiva. Ela não pode ter nenhum papel executivo. E por que não saiu até agora? Porque todos os outros ministros, todos os outros ministros de pastas que precisam de licenciamento ambiental, que se preocupam com a questão ambiental de maneira a gerar riqueza para o país e tal, eles estão dizendo, olha, se você entregar para a Marina mais do que ela já tem, que é o licenciamento do Ibama e do ICMBio, também a responsabilidade de falar sozinha sobre restrições, projetos, visões sob a ótica ou sob o tema de mudança climática, aí ela vai paralisar o governo, vai paralisar o país como um todo. Então, você, o governo, os ministros do governo do Lula devem ter falado do Lula, ô, 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 pera um pouquinho aí, meu, você já fez a média aí com a esquerda caviar de São Paulo, a turma aí do Manioca, já fez uma mediazinha, agora menos, menos que você vai ferrar o negócio, vai ferrar ainda mais. Então, eu acho que a Marina quer ser, sim, autoridade climática, mas os próprios membros do governo têm receio em dar a ela um cheque em branco desse jeito, porque aí realmente vai complicar para valer. Ou seja, né, Constantino, a partir disso que está dizendo o Salles, eu estava... Bom, pessoal, é isso aí. Preparou que está tendo pouco assunto, depois do negócio lá do Ilan Musk, está tendo pouco assunto, né, em questão de política agora? Prepararam? Os caras deram uma recuada, o Moro não vai ser... Como é que fala? Exonerado, não vai perder seu cargo, mas também parece que está rolando alguma coisa aí, né, porque ele elogiou muito, os caras elogiou assim, no nível... É aquela coisa, né, gente? é você se isentar, ó, vou ficar aqui, não vou falar nada, vou ficar aqui de boa na minha, eu até entendo, eu não quero problema e tal, estou fugindo, estou correndo de B.O., eu queria fazer alguma coisa, mas do jeito que está, eu não vou conseguir fazer nada, eu até entendo, é entendível agora, você mudar de lado, cara, aí fica difícil, cara, mudar de lado fica complicado, o cara mudou de lado, mudou de lado por causa do medo de perder aí seu cargo, né, será que qualquer um faria isso? Qualquer um não faria, né, muitos não fez até hoje e muitos deixa à disposição aí o que for que tiver que acontecer, acho que deu tanto, teve oportunidade também de os caras dão sinais, né, dão sinais que eles não querem inimigo, eles querem que você pule para o lado dele, para eles se fortalecerem mais, você acaba ficando na mão deles, mas eles, igual o Moro, o sinalzinho foi dado para ele, você tem que pular para cá, senão vai estreitar para o seu lado, ele vai lá, claramente, nitidamente, pulou para o outro lado, nitidamente pulou para o outro lado, será que se o ex-presidente Bolsonaro tivesse colocado ele quando ele queria, né, lembra que ele queria, ele acabou até saindo, vocês sabem o que ele queria, né, será que tivesse colocado ele, como que esse cara não estaria hoje, gente, imagina, imagina só quem seria esse cidadão hoje lá dentro, né, trairagem no 12, trairagem no mil grau, é, visivelmente, eles lá conseguem calar, conseguem parar qualquer pessoa, eles têm o poder de parar, de calar, de tá muito visível, muito visível mesmo, infelizmente, né, é o poder, né, só que assim, é um poder sem ser poder, né, um poder, eu acho que poder de manipulação, algum poder financeiro, que poder, poder mesmo, quem tem é só Deus para fazer alguma coisa, né, pessoal? e as oum,